A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maré vazando, tudo certo Aí o tempo mudou, sol lindo, maravilhoso Let's go A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí, naviozinho atracado Foi uma manobra excelente, bem técnica E aproveito em sejo Eu gostaria de agradecer aos mestres do rebocador Fênix e Júpiter Eles trabalharam muito bem Executaram as ordens precisas E a manobra saiu maravilhosamente bem O comandante ficou feliz Todos nós ficamos felizes Então é isso aí Gostaria de agradecer a todos Aí, essa é a parte boa da história Quando você termina a manobra E deu tudo certo E você vai tranquilo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O bom filho, a casa retorna A gente saiu Mais uma desinfecção Mais uma desinfecção Para você ir para casa tranquilo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL